O aumento da fiscalização gera um volume grande de processos que envolvem não só a apreensão de drogas, mas também de produtos ilegais e cargas. E se é grande o controle, é grande também o número de prisões, principalmente de estrangeiros, uma situação que preocupa os magistrados federais. A situação dos estrangeiros réus ou condenados por tráfico de drogas, especialmente no aeroporto de Cumbica, já acendeu o farol amarelo das autoridades brasileiras, principalmente da Justiça Federal em Guarulhos. O Fórum de Guarulhos é movimentado, já que a cidade é a segunda maior do estado de São Paulo. As seis varas do Fórum do município estão sobrecarregadas, pois além dos inúmeros processos civis e criminais, ainda chegam diariamente casos de tráfico de entorpecentes do aeroporto de Cumbica. O juiz federal Jorge Alberto Araújo de Araújo está realizando um estudo sobre a situação dos condenados por tráfico de drogas, que foram presos em Cumbica. Entram no levantamento dados contabilizados desde 1999, quando o Fórum Federal de Guarulhos foi instalado. E apesar da análise dos dados não estar finalizada, já é possível perceber que a maioria dos presos é estrangeira. Parte significativa entrou no país com pedido de asilo político ou fugindo de epidemias, que são pessoas de baixa renda. A maior parte dessas mulas do tráfico, que representam a grande maioria dos réus julgados por tráfico, são pessoas em situação de grande vulnerabilidade social. Os presos estrangeiros começaram a ser hostilizados pelos brasileiros. E a solução encontrada pela Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo foi concentrá-los no presídio Marcelo Pires da Silva, na cidade de Itaí. Os custos cresceram com o transporte e a escolta de presos, além do risco às pessoas que circulavam pelo Fórum Federal de Guarulhos. Um convênio entre o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, as secretarias da Casa Civil e da Administração Penitenciária permitiam a instalação definitiva de um sistema de audiência por teleconferência no Fórum de Guarulhos, em 2006. Os processos correm rapidamente. Em poucos meses, estão encerrados. Mas mesmo com um número elevado de condenações e com as penas altas, a existência dos chamados mula não diminui. E o tráfico de drogas também não. Isso leva o juiz federal Jorge Alberto Araújo de Araújo a acreditar que não se trata de uma questão jurídica e policial, e sim política. Não vejo isso como um problema jurídico, porque a justiça não tem o que fazer. A justiça está condenando. Se formos pegar a estatística, nós julgamos, nós condenamos aqui centenas de réus de tráfico por ano. Talvez a gente discute aqui, a gente reúne de vez em quando com o Ministério Público, com a polícia, para tentar discernir o que fazer. Talvez o endurecimento da entrada desses réus, dessas pessoas que você sabe que entram sem dinheiro, sem saber nem qual é o hotel onde vão ficar, eles têm anotado no papel, talvez isso adiantasse. Mas aí vira um problema mais político do que jurídico. Os chefes do tráfico internacional de drogas sabem que as autoridades brasileiras estão atentas e já começam a usar como mulas cidadãos do leste europeu. Isso traz para a gente dificuldade também, até na formalização aqui, em razão de dificuldade de idioma, durante o interrogatório. Que são aliciados exatamente da mesma maneira que os africanos. Alguém se aproxima e promete um pagamento de 5 mil euros por uma pessoa desempregada. Além das prisões por tráfico de drogas, o dia a dia do Fórum de Guarulhos também é movimentado, de processos envolvendo passageiros que tentam entrar no país com produtos proibidos, ou em quantidade ou valor, que extrapolam o que é permitido e isento de impostos. Para não ter dor de cabeça, o viajante deve observar algumas regras. Todas aquelas roupas, usos extremamente pessoal, seus perfumes, calçados, que ele usou no exterior, esse material é isento. Tudo que ele compra no exterior para usar no Brasil é material tributável. Conceito de bagagem, mas é tributável. E dentro desses bens tributáveis, vamos chamar assim, o passageiro tem dois limites. O limite financeiro dos 500 dólares e o limite de quantidade de bens. Bens abaixo de 10 dólares, 20 itens, e bens acima de 10 dólares, outros 20 itens. E os limites próprios de álcool e fumo. Agora, quando é medicamentos? É, no caso do medicamento especificamente, o passageiro pode trazer por bagagem quando ele tem, por exemplo, uma receita médica. Então, o medicamento para uso pessoal é sim conceito de bagagem e entra naqueles limites que eu já falei. Já na questão do alimento derivado animal, ou seja, peixe, carne, frango, queijo, presunto, qualquer outro bem derivado animal, a Vigiagro precisa do certificado sanitário emitido pelo país de origem. O trabalho da Receita Federal para evitar o descaminho ou o contrabando começa ainda dentro da aeronave, logo após o pouso, como explica Douglas Vilas Boas, chefe da equipe de vigilância doaneira do aeroporto de Guarulhos. Faz o acompanhamento dessas bagagens desde o descarregamento lá da aeronave até o momento que ela vai para o carrossel, que é onde o passageiro retira a bagagem. Só que antes do passageiro retirar a bagagem, ela já foi submetida a um escaneamento prévio. Então, nós fazemos uma inspeção indireta de todas essas bagagens e ali nós já temos uma convicção razoável do que seria um potencial alvo para a seleção na fiscalização lá dentro, na parte da bancada. O resultado das apreensões da Receita Federal também deságua no Fórum Federal de Guarulhos. E apesar do número de processos criminais ser maior por causa dos flagrantes por tráfico de drogas no aeroporto de Cumbica, os processos envolvendo cargas exigem muito dos juízes federais, dada a complexidade das diversas legislações. Além disso, os mandados de segurança para desembaraço de cargas e bagagens também se avolumam e muitas vezes, por conta do tipo de carga, não podem esperar. São dois perfis completamente diferentes com uma regulamentação também bastante diferente e bastante complexa. Tem ali o regulamento aduaneiro, uma série de normas específicas da Receita Federal para esse tipo de situação que nós temos de conhecer minimamente, pelo menos, e tentar lidar com ele. O trabalho dos juízes federais do Fórum de Guarulhos vai muito além das prisões por tráfico de drogas e a apreensão de cargas no aeroporto de Cumbica. Guarulhos é a segunda maior cidade do estado de São Paulo, com uma população que ultrapassa um milhão de habitantes.